Hoje eu vou ensinar pra vocês como ir daqui de New Jersey até o Central Park de metrô É a coisa mais simples do mundo né? É É Tá ali a estação Você vai pegar em qualquer estação de New Jersey e ir pra Nova York Ah vá Mas vou mostrar o bilhete que usa aqui Onde que fica a entrada da estação Esse tipo de coisa aí Estamos demorando já né? É Tá esperando pegar a câmera pra fazer isso Vamos atravessar O cara doidão ali no meio da rua Vai tio Tá certinho tiozão doido Depois que morre um nego desse ainda o motorista que é culpado né? Fala aqui no Brasil mô Ah é verdade Mas aqui o cara pode dar um zoom nele lá e falar que o cara atropelou É Até provou ao contrário Acho que estou entrando na estação É Acho que agora aí não dá pra... Será que está aqui hoje? Acho que está aqui hoje de novo né? Aqui a linha que vai pra Nova York chama Path É a linha que cruza aí New Jersey até Nova York né? E aí ela desce tanto no World Trade Center como na 33ª Avenida 33ª Avenida 33ª Avenida 33ª Avenida 33ª Avenida 33ª Avenida 100 Eu me periculo O trem está ali já ó Esse aí vai pro разных padrão A gente vai carregar o cartão, deixa eu mostrar o cartão aqui pra vocês Esse aqui é o cartão, chama MetroCard Ele serve tanto no metrô de Nova York como esse aqui que vai pra Nova York, que é de New Jersey Esse aí é o trem da hora Então ele vai pra Nova York, só que esse aí é mais caro Mas também as pultrona aí é bem mais da hora Tem até restaurante dentro desse trem aí Vou botar no cartão aqui Segura aqui Aqui mostra começar, você escolhe a língua, vou colocar inglês MetroCard com esse cartão, recarregar o cartão, enfiar o cartão aqui Tem 4,32, vou colocar 10 pontos Aí vou colocar credit card Aí deu erro Deu erro, só por credit card sempre tá errado Agora você tem que colocar os hip codes Agora a gente cata esse cartão aqui, enfiando aquela catraca ali Vamos logo que o trem vai tá vindo Acho que aqui tá mais vazio Agora a gente vai descer o Journal Square, que é onde faz o balde ação pra 3030 Street E aí Tchau, tchau. Agora a gente desce e vai pegar a mão de ação Agora a gente espera aqui no outro lado da plataforma, vamos pegar o próximo trem Tá achando que é só no Brasil que as pessoas entram antes de deixar o doutor sair? Não, aqui tem muita gente também Essa estação é Journal Square Agora demora um pouquinho para chegar em Nova York, porque esse trem aqui dá a maior volta Não chegamos Não chegamos Não chegamos Agora sim chegamos Chegamos em Nova York Dá mais ou menos 40 minutos Acho que hoje está devagar, a maioria das vezes está devagar no final de semana Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Os camelôs iguais em São Paulo, mas perfume original Aqui é a 6ª avenida com a Broadway Miu, como é fácil chegar em Nova York? É sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL